Avassalador, Corinthians goleia o Ceará por 14 a 0 na estreia do Brasileirão Feminino. Estamos acompanhando essa grande notícia para nosso futebol feminino. Se você quer ficar sabendo de tudo em primeira mão já se inscreve no canal. O Corinthians não tomou conhecimento e goleou o Ceará por 14 a 0 na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro Feminino. A partida aconteceu na manhã deste sábado 25 no Nogueirão, em Mogi das Cruzes. O mando foi corintiano. O destaque do jogo foi a meio-campista Diane, que marcou três gols. As atacantes Fernanda, Gabi Portilho, Jaqueline e Lene Fer foram às redes duas vezes. Milene, Luana Bertolucci e Vitória Albuquerque também deixaram as suas marcas uma vez cada. Se você quer ficar sabendo de tudo em primeira mão já deixe seu like. Com três gols, Diane foi a destaque da goleada corintiana. A superioridade corintiana foi tanta que as Brabas aplicaram o 8 a 0 somente no primeiro tempo. O primeiro gol saiu aos 10 minutos de partida com Jaqueline. Mas o caminhão passou entre os 23 e 39 do primeiro tempo, quando as meninas do timão foi às redes sete vezes no intervalo de 15 minutos. Diane, aos 23 e 36, Lene Fer, aos 31 e 37, Gabi Portilho, aos 35 e Luana Bertolucci, aos 37. E aí, torcedor do futebol feminino? Qual sua opinião sobre essa goleada das Brabas do Corinthians? Deixe nos comentários, lembrando que é muito importante para o nosso canal.